Já temos a nossa festa Já temos a nossa festa E viva quem é festeiro Eu vou a cantar aqui Na festa da tradição Eu vou a cantar aqui Na festa da tradição Porque o cantar para mim É já uma obrigação Porque o cantar para mim É já uma obrigação Porque o cantar para mim É já uma obrigação Eu vou a cantar aqui Na festa da tradição Quero dar satisfação Quem esta vila visita Quero dar satisfação Quem esta vila visita Para levar no coração Tanta flor que há bonita Para levar no coração Tanta flor que há bonita Para levar no coração Tanta flor que há bonita Quero dar satisfação Quem esta vila visita Quem vem de grande loucura Em que banha descontente Quem vem de grande loucura Em que banha descontente Quem vendo esta loucura Fica encantado para sempre Quem vendo esta loucura Fica encantado para sempre Quem vendo esta loucura Fica encantado para sempre Quem vem de grande loucura Em que banha descontente Vem a minha povoação Há cá muito quem te adore Vem a minha povoação Há cá muito quem te adore Para mim é um orgulho Em ser de campo maior Para mim é um orgulho Em ser de campo maior Para mim é um orgulho Em ser de campo maior Vem a minha povoação Há cá muito quem te adore No dia 1 de setembro Esta vila é primavera No dia 1 de setembro Esta vila é primavera Vem de preta forasteiro Ficamos à tua espera Vem de preta forasteiro Ficamos à tua espera Vem de preta forasteiro Ficamos à tua espera No dia 1 de setembro Esta vila é primavera Temos que dizer ao mundo Que há festa na nossa terra Pois nós não queremos guerra Queremos estar bem unidos Nós não andamos perdidos Já demos todas as mãos Damos-nos como irmãos Seja pobre ou seja rico Damos-nos como irmãos Seja pobre ou seja rico Na festa de 85 Liga esta recordação Damos-nos como irmãos 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 Damos-nos como irmãos